meus amores que aprender a fazer esse look carnaval olha que lindo que ficou aliás dá pra ir qualquer lugar com ele então vem comigo mas antes inscreva aqui no canal beijo aí meus amores tudo bem com vocês bem vindo a mais um vídeo do nosso canal então a gente vai fazer hoje duas costumizações bem rapidinho a gente vai fazer um look bem legal pra gente poder sair por aí na night então eu vou transformar uma camiseta branca básica e uma blusa bem glamourosa essa vai ser a primeira costumização então a gente vai precisar dessas coisinhas aí eu vou deixar aqui na descrição a gente vai começar pegando a fita métrica a partir da gola você vai medir sete centímetros a partir da gola pra baixo e aí você vai sem tirar a gola você vai movimentando a fita e marcando os sete centímetros vai fazer isso em toda a volta da gola depois pode fazer isso você vai demarcar aonde é que ficaram esses sete centímetros vai fazer tipo uma meia lua desse jeitinho que você está vendo e você vai marcar três centímetros nessa meia lua vai dar um espaço de três centímetros e você vai fazer as demarcações depois é só você fazer um risco da gola tem baixo até onde está marcada a meia lua aonde você fez esses três centímetros então a gente vai ficar com várias marquinhas de três em três centímetros e depois é só fazer o corte vai ficar desse jeitinho e aí depois disso a gente vira a blusa do lado atrás ou melhor a gente vira a blusa para trás e a gente vai fazer um risco em ver da gola até embaixo até onde você acha que deve ficar legal seu decote se quiser mais pra cima mas pra baixo vai ficar assim com um vezinho ea gente vai colar pompom nesse ver eu fiz também um eu dobrei a manga assim gente em que ela tá e fiz um corte nela depois vou mostrar pra vocês como é que ficou então eu coloquei essa blusa dentro de alguma coisa resistente pode ser um livro um caderno grande e comecei a colar meu pão pão no ver em volta do ver e está coladinho ficou sobrando uns tecidinhos ali depois a gente acerta então na gola na manga desculpa eu fiz um corte zinho assim a dobradinho e quando eu abri virou um circo então fiz uma meia lua e virou um circo ficou assim e eu também coloquei um pompom em volta desse circulozinho na manga e está quase prontinha a nossa blusa então a gente agora vai fazer aquele esquema que eu já ensinei aqui no canal que você faz um desenho no papel bota um plástico resistente por cima e desenha sobre esse desenho com a cola quente e antes de secar se você for usar glitter você coloca o glitter se não você espera secar e pinta vai ficar muito legal ficou assim ó e aí depois é só esperar esfriar e retirar e eu fiz uns pão põezinhos com uma linha de crochê enrolei várias voltinhas em volta do meu dedo depois amarrei bem no centro e cortei as pontinhas e virou um mini pompomzinho e aí é só colar a decoração na blusa meus amores olha que fácil então agora a gente continua com a decoração eu poderia botar pedrinhas ali vai ficar muito lindo com pedrinhas também mas eu botei uma tinta em relevo e ficou prontinha a nossa blusa olha aí o que vocês acharam fala pra mim o que vocês acharam aqui nos comentários se vocês gostaram deixa aquele like pra mim tá bom muito obrigada bem meus amores então agora a gente vai pra nossa segunda customização que é bem simples mas ficou muito glamourosa então eu tenho um shortinho aqui que ele é bem simples vocês estão vendo ele é bem basiquinho eu peguei bem baratinho esse short mas eu achei ele muito simples então eu quero dar um glamourzinho nesse short pra ele deixar de ser bem básico então o que eu fiz eu fiz uma borboletinha aquele procedimento que vocês viram antes que eu botei no plastiquinho desenhei com a cola quente joguei o glitter então eu peguei um pouquinho de pompom eu vou colar esse pompom apenas ali nas laterais da cintura desse short eu não vou botar em toda a volta da cintura vai ficar apenas ali nas laterais tanto na frente quanto atrás mas somente em uma das laterais do short que eu acho que vai ficar um efeito bem legal vai ficar assim tá vendo e também vou colocar um pouquinho no bolso do outro lado do short ó também só até o meio do bolso não vou colocar no bolso inteiro vai ficar assim então pra continuar dando um glamour extra nesse short eu fiz uma borboleta que eu amo vocês sabem é o símbolo daqui do canal então eu vou colar essa borboletinha que ficou muito glamourosa muito linda eu vou colar ali na lateral do shortinho ali no bolso bem embaixo na perna eu passei aquela colinha de artesanato que colou bem as extremidades ficaram um pouquinho sem saindo então eu passei um pouquinho da cola quente pra poder segurar bem e tá novo tá lindo o shortinho pode lavar que não sai então tá aí o nosso shortinho deixa aquele like pra mim tá bom se inscreve no canal quem não é inscrito compartilha essa ideia muito obrigada beijos tchau 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 t